Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Essa irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano, ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se nossa terra oprimida e desvastada que geme e sofre as dores do parto. E assim, com essa encíclica do Papa Francisco Laudato Si, que diz, louvado sejas, meu Senhor, que ele escreveu sobre a nossa terra. Eu quero iniciar o Manhã Viva desta manhã, dando boas-vindas a você. Hoje é dia 16 de maio, dia do gari. Você sabia que hoje é dia do gari? Vamos homenageá-lo, vamos dizer para ele muito obrigada por estar recolhendo o nosso lixo, limpar a nossa rua. Imagine se não tivéssemos lugari, gente, para fazer a limpeza das nossas cidades. Como estaria? E é isso que o Manhã Viva quer levar até você, essa consciência, como você tem cuidado, como você tem tratado do seu lixo. É isso que vamos conversar. Eu já quero perguntar para você, que você partilhe isso conosco nas nossas redes sociais, facebook.com barra Manhã Viva e também o nosso Instagram, arroba Manhã Viva. Partilhando conosco, você é uma pessoa que tem cuidado do seu lixo, tem feito a reciclagem. É isso que vamos conversar. Para falar comigo aqui hoje está Gláucia Moreira. Bem-vinda, Gláucia, que ela é chefe de divisão de educação da limpeza urbana. Gláucia Moreira Pinto, que é chefe de divisão de educação para a limpeza urbana aqui de Belo Horizonte. Bem-vinda, viu, Cláudia? Obrigada. E aqui também nós temos aqui a Lourdes, bem-vinda a Lourdes, que vai estar no artesanato, nos ensinando, gente, a reaproveitar o lixo para fazer um artesanato muito bonito. Bem-vinda, Lourdes, mais uma vez aqui. Muito obrigada pelo convite. Da Riviera, da Lourdes Riviera, da artesã da Riviera Criações, viu? Ô, Lourdes, e o que você vai estar fazendo para a gente hoje? Hoje vamos estar trabalhando algumas flores com reaproveitamento de material, tá? Estas flores que vou fazer agora, feitas com carpete que descartam, eu lavo elas e reaproveito para fazer flores, cadernos, chaveirinhos. Aquilo que as pessoas não querem mais? Pois é, aí dá para aproveitar e ficam as coisas muito bonitas, né? E é interessante, gente, olha aqui também o que a Lourdes faz, ela aproveita aquelas fitas, as fitas cassetes antigas, que hoje em dia já quase não usamos, né, Lourdes? E faz aqui, olha, um copo, né, para colocar lápis, caneta, né, um porta-lápis, também com a caixinha também das cassetes, também dá para fazer um porta-lápis. Também pode deixar dentro do guarda-roupa, colocar aqui escova de cabelo, pente, também serve para isso, né, Lourdes? É, como um porta-treco, serve para muitas coisas. Porta-treco. É. Muito bem, Lourdes, então o que você vai usar de material? Agora vou fazer essa flor daqui, tá? Essa que vou ensinar agora. E vamos fazer uma florzinha daqui, espero que dê o tempo, tá? Isso mesmo. Então, vamos cortar a flor, o modelo seria este aqui, de cinco pétalos, tá? Então vamos destacar aqui, temos que ter uma solta, Temos que ter dois, um, de dois, aqui de três, de quatro, cinco, e a base, tá? Muito bem. A base não precisa cortar? Não, não precisa cortar a base, não. Então, vamos começar primeiro com esta de cinco, que você dá um pequeno corte, para fechar um pouquinho e ela ficar meio ovaladinha, tá? Então vamos... Você vai usar cola quente? Cola quente, é, só cola quente. Aqui não pega a cola branca, não. E esse molde você também tem disponível, Lourdes? Tem, tem, sim. Pelo Instagram? Pelo Instagram ou Facebook. Ou Facebook, o Instagram Revera Criações. Isso. Você vai ver também o passo a passo, os trabalhos que a Lourdes faz, viu, gente? Tá, então todas vamos ter que dar um... Vamos ter que juntar um pouquinho aqui, fechando a pétala, tá? Então botamos aqui um pouquinho de cola e ela vai ficando assim. Cada vez mais ficando baulada. É, depois vamos amontar elas. Ou agora estamos só... E quando põe a cola quente, precisa esperar secar um pouco ou não precisa? Não, quase que a cola quente, quase instantânea. Não precisa esperar muito, não. Ela seca rapidinho. Pode ser com cola instantânea também? Nesse material não pega, não. Ah, é? Tem que ser quente mesmo. Você teria que usar muito tempo e deixar de... Muito tempo para trabalhar agora, para ensinar assim. Sim. Rapidinho, não dá, não, não. Cola quente que é bem mais... Bem mais prático para agora. Quem está com pressa também em casa, quer fazer logo uma encomenda, né? Pois é. Tem que procurar alguma coisa que... Que dê para fazer rapidinho, né? Mas agora com o tempo também aqui, tá? Então, fechamos mais ou menos assim. Aqui um pouquinho mais. Todas têm que procurar fechar. Sim. E é para fechar mesmo, tá? Então, agora o que vamos fazer? Esta é a base de cinco, tá? Vamos colar esta aqui. Essa não precisa mexer a primeira. Não, a primeira nada. Então, esta aqui já fechamos. Vamos colocar aqui. No meio, tá? Colocamos no meio, deixamos secar. Aí vamos... Esta é de cinco. Agora vamos com a de quatro. Um pouquinho. Vamos cortar aqui, porque às vezes ela não... Não vai sentar direito, porque aqui levanta um pouquinho. E esse tipo de capê, você acha em vários lugares? Ou tem um lugar próprio, um lixo próprio que você vai buscar, Luz? O qual? Esse tipo de capê. De carpete? Isso, por exemplo, eu ganhei da feira da Expo Minas, que eles usam muito para a feira de fim de ano. Assim. Tá? Então, eles... E depois, eles... Terminando a feira, eles jogam fora. Então, você pode ir lá e você... Buscar. E buscar lá. Nossa, sim. E eles botam quantidade grande, porque a feira é muito grande, né? Então, lá tem muito disso. Ou casas também de festa, que eles jogam também isso. Uhum. Tá? Então, olha só. Vamos colocando assim, vai fechando a flor. Viu? Fica... É bem fácil de trabalhar. Não tem, gente. Aquilo que ia ser jogado fora... Pois é. Fosse para o lixo. Está virando flores. Aí, vamos fechando a florzinha. Olha só como vai formando a roça. Olha, gente. Está a florzinha. Olha que bonita. Ela fica muito bonita. e com material que você reaproveita muito bem. Muito bem. Até caderno. E aí, você põe para vender, né, Lúcia? Tem bastante gente interessada nesse trabalho? Tem. Tem muita gente que... Agora está... Agora que a gente está começando a se interessar com questão de reaproveitamento de material, reciclagem, tudo isso. Agora que estão se preocupando com isso. Então, temos aí a roça. A flor. Olha a roça que linda. Então, vamos a colocar agora a base. A base é esse aqui. É a folha. A folha. Então, colocamos a base e colocamos a... A flor. A flor. Então, aqui... Olha que linda. Temos a flor, tá? A flor está prontinha. Está fácil, fácil. Então, agora o que temos aqui? Vou fazer a outra florzinha rapidinho. Esse é um arame de sisal e farinha de mandioca. Ah, olha. Tá? Que eu passo um pouquinho de anilina amarela. Olha que legal, gente. E passo pela farinha e ela fica assim. É para fazer o miolo. Que interessante. E esse papel que você vai fazer a flor, ele é tipo... Esse... Por exemplo, esse daqui é... Também era lixo, né? É filtro de café. Era lixo que vai... Ia jogar fora. Que seria para jogar fora. Então, e dá resultados muito interessantes também. E também teve uma vez que você veio aqui, né, Lúdios? Você nos ensinou a encapar a garrafa também com o coador de café, né? Aqui tem, por exemplo, a garrafa lá na frente. Feito também com filtro de café. Aí é só lavar o filtro, tirar o café e para secar. É. Às vezes nem precisa lavar. Você só passa uma... Uma escovinha. Uma escovinha e... E você... Tira o pó. Isso. Então você já colocou uma? Para ela ficar... Eu já coloquei uma. Eu coloco oito destas aqui, tá? Essa aqui? Esse molde aqui você... Você que tamanho para fazer? Isso vai depender da pessoa. Se ela quiser uma flor maior... Maior ela vai... É. É um círculo aqui. Assim. Um círculo assim. Que eu passei o cigui-zague, tá? Isso, esqueci de falar. Essa tesoura própria, né? Então você corta assim, dá esse acabamento aqui, tá? Assim. Para ela ficar toda ao redor assim. É aquela também aqui. Que vai ser esta, por exemplo, que você está fazendo. Seria esse aqui, tá? Olha que bonito. Aí você coloca aqui. E essa cola é diferente, né? Essa é cola branca. Como esse aqui é papel, então cola branca tranquilo, dá para trabalhar com cola branca. Tá? Então vamos colocar oito pétalas aqui. Olha, gente, então mande aí a sua participação para a gente no arroba Manhã Viva. Também no facebook.com barra Manhã Viva falando como que você tem tratado o seu lixo. O que você faz para o seu lixo? Você recicla o seu lixo? Partilhe com a gente essa experiência, tá bom? Que a gente vai estar lendo aqui durante o programa e também depois partilhando com a Glaucia. Se você também tem alguma dúvida, né? Partilhe conosco. Já estamos aí montando a flor. É, montando a flor. É só botar cola aqui bem na base, um pouquinho só, não precisa muito. Como é papel, é fácil de colar. Aí você vai descendo cada pétala, dando uma apertadinha aí. Bem de leve para ela não sair. Bem de leve. Certo. Eu coloco, por exemplo, aqui são oito pétalas, tá? Tá. Oito pétalas. Se colocar mais, será que ela fica muito... Ela fica muito cheia? Tem pessoas que gostam bem grande, bem cheia, né? Depende do gosto aí. Depende do gosto muito. Fica bonito, né? Fica muito lindo. E se colocar também naquela garrafa ali também, vai ficar... É, com a garrafa fica... Vai combinar, né? Muito bonito, sim. Para colocar na decoração da casa. Pois sim. O Lourdes, e também, olha, essa capa de caderno, tudo é feito de reciclagem, né? Tudo de reciclagem. Esse caderno também, gente, olha que legal. Esse é de papelão, por exemplo. Também é de papelão. Vou até deixar ali meio em pézinho aqui, para mostrar para você que está em casa. Olha que bacana, gente. É caixa de papelão. Aquela caixa de papelão que a gente descarta. Olha que legal. Tudo reciclado. Uma boa forma de a gente aproveitar o nosso lixo. E nós vamos estar amando a nossa terra, a mãe natureza, como diz o Papa Francisco, né? Sabemos também cuidar da nossa casa, nossa casa comum que Deus nos deu. Então, aqui também estou colocando o acabamento aqui, tá? No final, uma folhinha que é esse aqui, o mesmo modelinho da outra, só que esse é de papel, né? Certo. Então, você abaixa ele. Esse tipo de papel tem um nome? É crepom? Esse é crepom. Esse é crepom. Então, olha só. Olha que bonita, gente. Que linda que ela fica. Está muito bonito. E filtro de café que seria jogado fora. Você pode fazer muitos trabalhos. Reaproveita, né? Até para encapar também cadeira. Você trabalha com papelão e vem e encapa com filtro de café. Fica muito lindo. Dá para encapar mesa, cadeiras já também. Também já trabalhei com encapar na cadeira. Encapar na cadeira mesmo? Dá, dá. Com filtro de café. Depois você passa um verniz para impermeabilizar e excelente. Fica muito interessante. Se passar o verniz, depois pode passar um pano molhado para limpar, né? Dá para limpar com pano úmido. Então, tem muita coisa para aproveitar. Olha que bacana. Ô, Luz. Então, temos aqui. E depois, essa flor aí, se a pessoa está em casa e uma artesã que vende, mais ou menos, qual o preço que ela pode estar colocando nessa flor para vender? Mais ou menos, eu estou vendendo a unidade a três reais. Três reais. Três reais. Então, ela... Porque ela fica muito linda. Muito, muito bonita. Aqui fica assim ou você coloca... Não, eu coloco este... Essa fita verde. Essa fita verde, tá? Então, vamos colocar para encapar o... Tá. Então, aqui. Essa fita verde também é fácil de encontrar. Já tem cola, é. É fácil de encontrar em casa de artesanato, tá? Então, é só esticar que ela já tem cola. Então, você vai... Coloca em viés e você vai dando a volta no cabo, né? Vai girando, girando. Agora, se você quer, também você pode ir colocando folhas, por exemplo. Aham, colocar mais folhas, né? Não, aqui, por exemplo, uma folha verde vai... Ah, entendi. Na hora em que você vai dando a volta, você pode ir colocando folha. Tá? Isso também depende do gosto. Tá? É só girar. E você fica... Para que fique todo encapado e fique bonito. Uhum. Olha que legal, hein? Pronto. Corta aqui, pronta. Está pronta a nossa flor. E aí temos a flor. Vamos fazer mais uma? Essa de papel crepom. Crepom. Então, seria este aqui. Tá? Qual é... O papel crepom você trabalha como? Você vai ter aqui um cortado. Você vai ter... Dobra em dois. Dobra novamente. Ele tem que trabalhar um pouquinho a folha. Aí dobra outra. Dobra três vezes? Sim, são várias vezes. Até ele ficar bem... Bem fininho. Ficou assim. Aí você vai dar uma quebradinha aqui. Ah. Quebra aí. Como se fosse dar um nó. Sim. Ficou assim. Aí você vai abrir de novo. Tá? Você abre. Estica ela. Estica ela. E para que ela fique assim toda enrugadinha, né? Amassada. Amassadinha. Então ela fica assim. Uhum. Que seria este aqui. Tá? Então, temos aqui dois, três, Esse também é só fazer com o mundo. É a mesma coisa do filtro. O mesmo processo. O mesmo processo. Uhum. Ou podemos fazer também esse aqui também. Olha, esse de revista, por exemplo. Olha que legal. Aproveita a revista também. Também de revista. Também de revista. é muito mais simples porque você corta aqui a pétala. Tá? Uhum. Faz um buraquinho no meio. Porque com a outra já ensinamos. Vamos aproveitar melhor esta aqui que nós fizemos. Então, aí. Uma pétala. E eu costumo colocar uma menor no meio. Uhum. Então, você só vai passar pelo buraquinho. Tá? Pelos dois. Assim. Passou? Empurra lá pra cima. Só passa a colinha? Só a colinha. Estas florzinhas também tem muita, muita saída. E essa daí você vende por que valor? Essa vende por 12. Dois reais? É. A dúzia. A dúzia? A dúzia vende dez reais. Ah, entendi. A dúzia, a dúzia. Olha, gente. Já está mais uma florzinha pronta. E fica muito bonita. Muito bem. Luz, muito obrigada. E aqui é de revista de... Olha só. Você procura uma... Uma folha de revista vira uma flor também. Olha, gente. É só escolher as folhas coloridas. Então, você que aí é artesã, pode aproveitar o lixo, viu, gente? Obrigada, Luz, pela sua presença aqui no Manhã Viva. Obrigada a vocês. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Luz, é só entrar no Instagram, arroba, reveracriações e conhecer também mais outros trabalhos que a Luz faz. Vamos ver um brevíssimo intervalo e já, já voltamos conversando sobre o nosso lixo. Até já. Manhã Viva de volta e hoje estamos falando sobre o lixo. Eu pergunto a você aí de casa, como que você tem tratado o seu lixo? Partilhe conosco nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba Manhã Viva e também facebook.com barra Manhã Viva. Partilhe com a gente como que você tem tratado o seu lixo, se você tenha feito a experiência da reciclagem. Isso é muito bom. Nós precisamos nos conscientizar como nós temos feito isso por amor até mesmo à nossa terra. Lembrando hoje também, gente, que hoje é o dia do gari, 16 de maio. Então, quando você passar perto de um gari, né, diz a ele bom dia, olha, obrigado, viu, pelo seu trabalho, porque graças ao seu trabalho eu posso ter a minha rua limpinha, à frente da minha casa limpa, viu, vamos dizer um muito obrigado, né, ter o coração grato por esses homens e mulheres, né, que também muitas mulheres têm trabalhado também como gari, né, pelo trabalho, pelo esforço deles de cada dia. Quero acolher aqui a Glaucia, bem-vinda, viu, Glaucia? Obrigada. Aqui no Manhã Viva e vamos conversar. Eu quero perguntar, Glaucia, a gente tem noção da média do lixo arrecadado por pessoa? Olha, é bom dia a todos, né, aqui na nossa cidade, Belo Horizonte, a média é em torno de 1,57 quilos, né? Por pessoa. Por pessoa, né, condiz com a média nacional, então essa produção ela é muito alta, né, cada pessoa produz isso. Por dia, mais de 1 quilo de lixo. Sim. Hum, gente, às vezes a gente não tem essa noção. É, exatamente, né, e realmente, né, o volume em função muito do consumo, às vezes muito exagerado, excessivo, tem um apelo muito grande, né, das mídias em torno dessa questão. Então, infelizmente as pessoas acabam sendo seduzidas por esse apelo, né, então o consumo aumenta. Porque hoje em dia a gente tem desembalado muita coisa, né, Glaucia? Sim. Até a própria alimentação hoje, é muito embalado, então com isso vai juntando muito mais lixo também. Com certeza. E vai aumentando a cada dia, né? Sim. E tomando o exemplo de Belo Horizonte, quais são as estatísticas do volume de lixo que estão nas grandes cidades, recolhidos por dia? É, aqui em Belo Horizonte o recolhimento é em torno de 1.800 toneladas dia, tá, do lixo domiciliar. A gente também tem a coleta de entulho, né, que fica em torno de quase 600 toneladas por dia. Então, o aterro ele recebe essa média diária, né, mais de 2.000 toneladas dia. Meu Deus do céu, tem que ser muito grande esse aterro, né? Ah, com certeza, né? Pra caber tanto lixo. é, tem que ter uma área muito grande, né, porque atualmente o nosso lixo, ele vai pra um aterro localizado próximo de Sabará, tá, é um aterro de Macaúbas e é um aterro intermunicipal. E a extensão dele é imensa, né? Ele atende a cidade de Belo Horizonte e região metropolitana. É, exato, região metropolitana. E nós podemos também ter mais ou menos essa média em outras cidades, a gente tá falando a nível nacional, né, Amanhã Viva passa por várias cidades do Brasil, mas também podemos ter mais ou menos essa média em outras cidades também, as grandes metropolitanas. a gente tá considerando essa coleta em Belo Horizonte em torno de 1.800 toneladas dia, considerando que nós temos uma população aí em torno de 2 milhões, 550 mil pessoas. Então, é essa média que é colocada. Então, pra uma cidade desse porte, né, a coleta diária gira em torno desse número aí. Nossa. E, Glaucia, qual que é o maior fator, né, do aumento do lixo nos últimos anos? Olha, é como eu, né, comentei com você, é um apelo muito grande ao consumo, né, você liga uma televisão, um rádio, a própria, o próprio comércio, né, ele tem essa, essa coisa mesmo de chamar as pessoas a consumir, e às vezes até um produto que ela não precisa, ela vai adquirir aquilo pelo próprio apelo mercadológico. Mas, então, a gente tem dentro da SL1 um departamento que ele tem um propósito, né, de colocar para as pessoas que cada vez mais a gente tem que pensar num consumo mais consciente, né, esse consumo excessivo, ele está gerando isso, para as nossas cidades, as grandes cidades, elas estão agora já com esse desafio, para onde destinar esse lixo corretamente, adequadamente. É o fruto, então, do grande consumismo, Exatamente. Está crescendo o consumismo e está crescendo o nosso lixo. Sim. Ô, Glaucio, qual a importância de fazer um bom descarte do nosso lixo? O que a gente coloca muito aqui em Belo Horizonte e que cabe, né, para as outras cidades também, é a questão, você tem o seu lixo domiciliar, é você ficar atento aos dias e horários da coleta, né, essa coleta, ela passa na sua porta, no caso de Belo Horizonte, nós temos aí uma regularidade de três vezes na semana, tem os horários de rota, desse caminhão, normalmente, a gente aconselha as pessoas a colocarem esse lixo sempre na parte da manhã, né, que é o ideal. Não deixar para por a tarde, né? É, né, porque certamente ele vai ficar exposto de um dia para o outro e isso vai gerar vários outros fatores, né, a gente coloca muito, enfatiza muito que a população, ela tem o direito de estar recebendo esse serviço na sua porta, mas a contrapartida nossa enquanto cidadão é exatamente isso, né, observar esses dias e horários de coleta. Pois é, porque senão também ocorre, né, que também tem outro fator, né, Glaucia, como colocar o lixo, né, como, porque às vezes se põe no chão na sua calçada, pode vir cachorro, vir furar, rasgar, e aquele lixo vai ficar todo esparramado, então é importante também como você colocar o seu lixo na rua, né, com certeza, nós temos aqueles ferros mais altos para colocar, né, então a melhor forma para que isso também não fique espalhado, né, causando mau cheiro, mau odor, aí com certeza também os vizinhos vão reclamar, né, com certeza, né, então às vezes aquela varrição que aconteceu, ela não vai, ela não vai manter a sua rua limpa se você deixar seu lixo mal condicionado ou em qualquer dia da semana, né, então o ideal é a gente acompanhar esse roteiro, ele atende bem a cidade, né, então as pessoas podem usufruir bem desse serviço, tá? Nós vamos acompanhar agora um VT, a nossa equipe foi acompanhar um dia de trabalho dos catadores de lixo, vamos ver como que foi esse dia? Se você mora em casa ou apartamento localizado em área urbana de algum município brasileiro, certamente você contribui para a geração de resíduos sólidos que ocorrem no país, não importa se o trabalho é feito durante o dia ou a noite. A situação é bem tranquila, a gente já tem costume já, né, então tem que ficar só de olho atrás e nos rapazes lá atrás. O importante é que centenas de pessoas realizam esse trabalho que para a maioria de nós passa despercebido. Geralmente o lixo tem lixo que é leve, tem lixo que é pesado, tem lixo que é intermediário, então a gente para não cansar muito e manter um ritmo, manter uma constante, faz isso. Desce dois, desce três, desce um, ou desce todo mundo, sobe todo mundo e vai sinalizando para estar continuando no caso, né? no trecho um grande, no trecho pequeno, então a gente vai revezando entre si para não cansar. Acordo, vou dar umas seis horas, umas seis e meia e pego um ônibus, durmo, vou dar umas dez horas, vou descansar. Por mais tranquilo que seja, ou mais pesado que seja, a gente está todo dia, então o orgulho tem que ter para te motivar e deixar a gente trabalhar cada dia mais. Com mais orgulho, brincando, conversando com o pessoal que passa, entre os amigos. Mas é preciso haver conscientização, pois os garis estão sujeitos a problemas como contaminação com algum tipo de lixo irregular. Você já teve algum acidente pegando lixo? Já. O que aconteceu? Fui pegar o lixo nessa colinha, tinha um copo quebrado. Como é que a pessoa que vai pôr o lixo, o lixo da sua casa, ela deve fazer? Vou colocar em uma caixinha de papelão, embalar bem, vou colocar em uma garrafa de plástico. Isso aí ia ajudar bastante? Ia ajudar demais. Sem contar os atropelamentos. O carro não vê, o caminhão passou e bateu. Foi na contramão, né? Ele veio cortar o caminhão, eu não vi, mas aí já deu tudo certo. Estes profissionais da limpeza pública fazem muita diferença. A maioria hoje reconhece que é um trabalho limpo, é um trabalho tranquilo, é necessário. muitas pessoas ajudam, comunicam com a gente. Então, hoje tem muito mais respeito. Muitas pessoas respeitam, gostam da gente, a gente brinca com as pessoas na rua, mas tem certas pessoas que ainda tem um pouco de preconceito com a gente, sim, por causa da gente ser lixiro, eles acham que a gente está fedendo, a gente está sujo. É uma profissão comum como qualquer outra, ela é respeitada, é necessária, todo o lixo que é produzido somos nós que produzimos, então nós mesmos temos que limpar. Então, só a minoria que faz esse trabalho, muitos ainda, igual o parceiro falou, que tem preconceito, mas através do preconceito temos nós que aparecemos para estar podendo fazer isso aí, mesmo com preconceito ou não, estamos batalhando, estamos todo dia com a ajuda dos voluntários que estão perto, do pessoal de condomínio, gerente de alguma coisa de supermercado, a gente sempre vai ter esse apoio. com o seu trabalho evitam danos causados ao meio ambiente e à saúde da população. Por isso, a nossa sincera homenagem aos garis. Os nossos garis, gente, olha, é um trabalho, hein, gente, tem que ser guerreiro, viu? A Glaucia estava me falando aqui que por dia eles andam quantos quilômetros, Glaucia? Eles correm uma média de 20 quilômetros por dia para poder coletar esse lixo todo da cidade. Anda muito, hein? Exatamente. E correm grandes riscos como ele partilhou ali na entrevista, né? É, por isso que a gente está sempre orientando a população de acondicionar bem esse lixo, de não colocar um peso excessivo num único saco plástico, dividir esse peso, né? A gente vai estar contribuindo para esse trabalhador. E até a questão da contaminação, eles correm esse risco também, né, Glaucia? E aproveitando, né, as pessoas que usam fazem uso também de seringas, né? Como que também deve ser esse cuidado? É, a orientação é que a pessoa que tem algum tipo de medicamento injetável que faz uso constante, que essa pessoa embale adequadamente esse resíduo, né? Porque ele realmente, ele é um resíduo contaminante, então ele tem que estar bem acondicionado, de preferência, a seringa, ela tem que estar com a tampinha, né, a agulha tem que estar com aquela tampinha, tá? Para poder ser destinada aí para o lixo. Também a gente sempre lembrar, né, gente, quando nós vamos guardar o nosso lixo, principalmente, né, não tem como, né, em casa, a gente sempre acaba quebrando um vidro, né, quebrando um vaso, hoje mesmo aconteceu comigo, esbarrei numa mesinha, quebrei um vaso lá em casa, né, mas aí logo nós recolhemos, colocamos num plástico, embalamos bem, para que não ocorra, né, que quando o lixeiro for pegar aquele lixo, ele não se machuque, né? Com certeza. Então é esse cuidado que nós devemos ter. Ah, sim. Ô, Cláudio, e como que também precisa ser feito também a parte de reciclar? Como nós devemos? E o que é uma reciclagem verdadeira? Olha, a reciclagem é você reutilizar aquele produto, no caso, algum material que ele pode ser novamente, ele pode voltar para o mercado, como é o caso do metal, né, das latinhas, o plástico, a garrafa PET, né, que a gente tem hoje em grande excesso no mercado. Então esses materiais, o próprio papel, ele também pode ser reciclado. E a garrafa PET demora muito, né, para se desfazer. É, se você destinar para o lixo e ela for aterrada junto com o lixo, ela demora aí quase 250 anos para se dissolver na natureza. Meu Deus! E é interessante que eu acompanhei uma matéria de uma moça lá em São Paulo que ela tem esse trabalho de recolher bonecas, bonecas de tudo quanto é tipo e ela, o que ela faz? Ela restaura essas bonecas, restaura o cabelo, restaura o bracinho, dá banho, faz uma roupa nova e o que ela faz? Ela depois distribui para as crianças pobres, né? Aí na reportagem, a repórter acompanhou ela no trabalho de entregar para essas crianças mais pobres e as crianças todas felizes porque não tinha uma boneca daquela, imagina uma Barbie, uma boneca, que criança pobre que pode ter? É verdade. E ela faz esse trabalho porque ela também é ambientalista e ela falava eu também como ambientalista eu preciso fazer esse meu trabalho e também estou fazendo uma caridade porque uma borracha também dessas bonecas demora muito para desfazer. Com certeza, né? Com certeza ela está contribuindo aí o que ela faz é um processo de você estar reutilizando um produto que ele seria descartado no lixo como outro qualquer e na verdade ele pode ser reutilizado novamente e de forma prazerosa até para as pessoas no caso aí. O Glaucio, como que é feito também funciona a política dos 3Rs? A pessoa em casa fala, mas o que é 3R? É reduzir, reciclar e reutilizar. Olha, o reduzir é a gente ter um consumo mais consciente. É um processo difícil porque é um processo que você vai ter que ter mudanças de hábitos mas ele não é impossível de ser feito se a gente considerar que a gente precisa de preservar esse planeta, essa terra, essa cidade, esse bairro que a gente vive. Então, você reduzir o seu consumo você vai estar destinando cada vez uma menor quantidade de resíduo para algum lugar porque esse lixo ele vai para a nossa porta ele vai ser recolhido e ele vai para um lugar e esse lugar ele também tem um esgotamento então reduzir é você consumir mais adequadamente mais conscientemente reutilizar a nossa artesã fez muito bem nos presenteou aí com uma uma oficina de como pode estar sendo reaproveitado alguns alguns materiais isso é super importante no processo dessa cadeia que a gente gera de lixo e a reciclagem é esse produto ele voltar para ser feito um novo produto a partir do plástico a partir do metal a latinha hoje no Brasil ela é reciclada 100% então quer dizer esse metal que estaria indo para o lixo de forma inadequada ela é 100% reciclável ela se transforma novamente em latinhas olha gente que bacana né então vamos aí ter mais consciência do nosso lixo muitas vezes na correria do dia a dia nós não damos muita atenção mas é importante hoje fazemos uma boa reflexão em relação a isso nós vamos por avésimo intervalo e eu te pergunto como que você está tratando o seu lixo partilhe nas nossas redes sociais que nós vamos estar lendo aqui no Manhã Viva até já espero você Manhã Viva de volta e quero convidar você a sua família a participar do acampamento para casais que se realizará dia 6 a 8 de julho lá na nossa sede em Cachoeira Paulista com o tema homem e mulher Deus os criou estarão presentes neste evento o padre Christian Chancar e os casais missionários da comunidade Canção Nova o diácono João Carlos e a Maria Luísa o diácono Nelsinho Correia a Márcia Correia o Jimmy Benedita Fioramonte a Tânia e o Rubem gente olha que legal hein gente muita gente boa lá para conversar sobre a vida de casal então para mais informações entre no site eventos.cancionova.com aproveite essa oportunidade de crescimento de oração e formação e já quero agradecer as participações que estão chegando aqui no Manhã Viva hoje falando sobre o lixo como que você tem tratado o seu lixo e a Vivian Fonseca ela diz bom dia eu e meus vizinhos rezamos o texto uma vez por semana e sempre tratamos de tudo principalmente sobre o lixo pois não dá para jogar fora não existe fora reciclamos tudo e aqui em casa vamos ensinando nossas três princesas beijos eu falo de Ceilândia em Brasília obrigada Viva pela sua partilha muito boa viu a Maria Rosemira diz eu sempre fiz ensinei meus três filhos e hoje quando estou com meus netos e todas as crianças que já passam por mim a reciclar em nossos lixos embalar vidros quebrados pilhas baterias lâmpadas para a faculdade que aproveitam não jogar nunca papel casca de banana na rua cigarro olha que legal gente muita gente aí tratando bem o seu lixo partilhe com a gente pro nosso instagram arroba manhaviva também facebook.com barra manhaviva eu vou chegando aqui gente nosso cantinho aqui do artesanato também já está transformado né Glaucia olha nós aqui de novo com vários tipos de lixo olha aqui gente tem lâmpada florescente tem pilhas e baterias aqui nós temos um ferro também olha gente microfone celular olha isso aqui já é um lixo eletrônico né Glaucia e aqui nós temos caixas de remédio garrafa pet aqui dentro dessa caixinha gente vocês estão vendo aí em casa tem um vidro quebrado viu olha que interessante Glaucia fala pra mim porque que está aqui guardado dentro dessa caixinha assim esse vidro quebrado olha são outras formas de você estar destinando o vidro quebrado tá digamos que né você quebrou alguma coisa e pra esse material ele não ir pro lixo de forma incorreta que pode estar machucando algum gari né então a gente orienta a gente dá algumas dicas de como que esse material que a gente chama aí de perfuro cortante vai estar sendo destinado então por exemplo a gente pode estar utilizando uma garrafa pet tá certo você pode condicionar o vidro quebrado dentro dela tá e a parte de cima tá certo ou você passa uma fita crepe ou um durex tá ok e isso aqui vai estar sendo destinado pro lixo de uma maneira que não vai estar machucando o nosso gari e vai estar dando um jeito também pra garrafa pet né um destino pra garrafa pet também tá nesse caso aqui né ela tá indo pro lixo mas ela tá tendo um destino que é impedir que esse nosso gari seja machucado cortado né machucado aqui nós temos também uma outra forma de estar condicionando esse vidro quebrado que é a tetrapak né aquela caixinha de leite você pode fazer da mesma forma passar uma fita ou então uma fita crepe aqui tá certo olha que bacana hein gente é a mesma forma isso aqui tá certo a gente tá reutilizando essa caixinha também né a gente sempre tem em casa que vai comprar né algum sorvete né todo mundo gosta com certeza e aí guarda né essa caixinha aqui que a gente usa pra tanta coisa aí quando você vai até quebrar um vidro é uma forma também de proteção exatamente aqui ó quando vamos supor o churrasquinho o espetinho ou mesmo alguém vai fazer algum tipo de churrasquinho em casa a gente também orienta né que as pessoas utilizem uma garrafa peste pra colocar esse material porque ele indo de forma incorreta no lixo ele com certeza ele vai machucar alguém tá muitos riscos né e aqui né a gente tem as lâmpadas como que devem ser as lâmpadas pra jogar no lixo olha nós hoje no Brasil a gente tem uma política que vai regulamentar a gestão dos nossos resíduos né então a discussão que hoje ela é feita é que todo o material que a gente chama né só de material eletroeletrônico lâmpadas ela tem que ter uma destinação ela tem que voltar pra esse fabricante ou pra esse grande distribuidor tá certo ele que tem que dar um destino um destino correto adequado pra esse material que a gente tá descartando em casa no caso aqui as pilhas por exemplo a gente tem adesão de alguns bancos alguns grandes supermercados que fazem uma espécie de campanha pra que a população leve pra esses locais esse tipo de resíduo né porque ele é bem contaminante tem cidades que as prefeituras também tem iniciativa de reunir num campo ou num ginásio de esporte um dia de coleta de lixo eletrônico e depois eles dão um fim necessário pra que não coloque isso no lixo comum não misture no lixo orgânico com certeza é perigoso ele é bem contaminante a gente sabe que a bateria de um celular por exemplo contém lítio né então é um material químico bastante inadequado tem uma máquina aqui de tirar foto que legal uma máquina fotográfica também eu acho que os nossos garilhas devem ter muita história né a gente tem encontrado muita coisa boa também com certeza né a gente tem algumas histórias assim nós temos uma história de um gari que encontrou um cofre nossa né um cofre e esse cofre ele de alguma maneira eles conseguiram abrir e tinha algumas coisas dentro né no interior desse cofre tinha algumas coisas assim de valor né não um valor altíssimo mas foi uma curiosidade na época outra coisa que já foi encontrada também um álbum de família né e essa família ela foi localizada né e esse álbum de retratos ele foi devolvido foi devolvido então foi uma uma ação interessante porque o lixo também ele conta a nossa história né ele tem uma representação na nossa vida que às vezes a gente não não dá muita importância mas ele diz muito a nós respeito né com certeza e por que separar né os lixos os resíduos sólidos urbanos por que isso olha em algumas cidades a gente já a gente sabe que tem a coleta seletiva na cidade como um todo em Belo Horizonte por exemplo o que a gente reforça a importância da gente estar reciclando é pra gente dar de fato uma destinação correta pra esses resíduos em Belo Horizonte por exemplo nós temos 36 bairros que tem a coleta porta a porta onde é coletado uma vez por semana tá e nós temos alguns pontos alguns locais que recebem esse resíduo que pode ser reciclado e ele vai ser destinado pras cooperativas as cooperativas de cooperador de catadores ela dá trabalho emprega pessoas que vão estar lidando com o material que hoje a gente tem que valorizar mesmo esse trabalho em função da destinação que ele está dando adequadamente e a gente está vendo ali também Glaucia caixas de remédio a caixa de remédio em si só a caixa ela pode ser jogada ela pode ser colocada com papelão papel na reciclagem mas o remédio o comprimido como que deve se descartar a orientação nossa é que esse remédio vencido ou as vezes você utiliza uma parte desse medicamento ele seja destinado para algum centro de saúde próximo da sua casa você leva o comprimido mesmo que já perdeu a validade para você levar no posto de saúde exatamente a gente coloca que não é adequado estar jogando vasos sanitários comprimidos o remédio que já foi já está vencido a gente coloca que é importante ter uma destinação adequada também olha gente que interessante Glaucia e também o que são lixos orgânicos e por que que esses lixos não podem ser misturados com os outros olha o resíduo orgânico no Brasil a taxa é muito alta né o que que é o resíduo orgânico é ou é a sobra de alimentos ou é o resto de preparos de alimentos então essas sobras esse resíduo ele ele pode ser reciclado também ele pode se transformar em composto orgânico tá certo serve de adubo né exatamente ele pode servir de adubo então ele ele pode ser ele é 100% reciclado também né então não é correto ele tá misturado com outros materiais no caso né e a gente também discute que esse essa produção que a gente tem doméstica que a gente faça né uma refeição mas que ela não seja exagerada que essas sobras que esses resíduos orgânicos né a gente pense que ele vai estar indo pro lixo né ele vai estar acumulando coloca muita comida principalmente as crianças né coloca muita comida no prato tem um olho maior que a barriga que a gente fala né tá desperdiçando não come né tudo que tá ali no prato e aí tem que jogar no lixo né então uma atenção pra mãe também educar os filhos né tomar cuidado olha coloque a quantidade que você vai comer põe um pouquinho depois né põe mais um pouquinho pra não desperdiçar né e a economia também agradece com certeza né ó Glaucia e qual que é a diferença porque das cores né que da coleta seletiva cada container tem uma cor diferente ela é padrão né então a gente tem o verde pro vidro o amarelo pro metal o vermelho pro plástico né e o amarelo e o o papel o azul o azul é o papel e é interessante que já muitos lugares né muitos condomínios até no condomínio que eu moro tem essa iniciativa né a gente já tem aqueles containers pra colocar pra separar também tem um local de lixo orgânico né também que é pra gente colocar pra eles darem o destino né então assim a gente fazer essa mistura tem gente que fala ai eu não vou mexer com isso não porque isso é nojento mexer com lixo é olha Rose e tem outra coisa né a medida que a gente vai tendo essa consciência da separação de segregar de colocar o orgânico num devido lugar que é o que a gente chama de do lixo molhado o lixo seco que pode ser até destinado pra uma cooperativa esse hábito ele é muito saudável né e a gente também de alguma maneira a gente tá garantindo que os nossos aterros né tem uma vida útil maior né essa destinação pra esses locais tem uma vida útil maior e a gente vai estar contribuindo com a vida do planeta e a gente vai estar recebendo um fruto né é um esforço é uma atenção mas a gente vai estar recebendo um fruto que tem a nossa saúde isso vai reverter até em saúde pra nós pra nossa família com certeza nós vamos para mais um brevíssimo intervalo e já já voltamos perguntando a você como você trata o seu lixo até já manhã viva de volta e hoje estamos falando sobre a importância que nós demos ao nosso lixo como devemos dar um bom destino viu gente aos nossos lixos e até mesmo prevenir o cuidado né aos nossos garis quando vai recolher o nosso lixo pra que eles não se contaminem não se machuquem né isso aí também é uma nossa obrigação né gente nós devemos fazer isso também nós temos o direito de ter a nossa rua limpa e a gente fazer a nossa parte hoje dia do gari aproveite aí pra dar um bom dia né dizer muito obrigado até mesmo fazer um bolinho olha eles vão ficar muito felizes hein gente fazer um bolinho pra eles e agradecer pelo trabalho o empenho que eles tem de manter a nossa cidade limpa eu quero já aqui gente ler as participações que estão chegando o povo está participando né que diz assim o Vander Carbonel ele diz parabéns Deus abençoe essa irmã artesã importantíssima reciclagem o reaproveitamento lindos artesanatos para os carentes é muito precioso Deus seja louvado ele pede que a gente repita né o contato da Lourdes eu vou repetir aqui o Instagram dela é arroba Riviera criações tá bom Rivera Rivera opa Rivera criações tá bom você vai conhecer todo o trabalho da Lourdes eu quero ler já que outra participação que está chegando o Tiago que ele diz eu sempre separo os plásticos e as latas as baterias e pilhas ainda são difíceis de descartar né como nós falamos aqui o lixo eletrônico mais uma participação que diz bom dia infelizmente na minha cidade não tem coleta de lixo adequado mas a minha parte eu faço então gente obrigado por você fazer a sua parte faça mesmo eu que pergunto o que você tem feito com o seu lixo partilha aqui conosco e a gente continua aqui né Gláucia terminando falando dessa importância né do recolhimento do lixo a nossa parte né ainda tem mais dois sacos de lixo ali pra gente conversar como que nós devemos ali a gente vê que tem é garrafa pet é onde aqui em Belo Horizonte nós temos a coleta porta a porta em alguns bairros da cidade né então a gente orienta que o morador ele coloque né os recipientes que vão ser reutilizados em um saco transparente se não tiver não há problema o que a gente enfatiza é a importância da pessoa tá acompanhando os dias e horários dessa coleta seletiva que ela é tão importante pra nós aqui no município de Belo Horizonte como pra outras cidades também mas a gente tem essa mobilização que a gente reforça o tempo todo que o morador ele vai acondicionar adequadamente esse material assim como o lixo doméstico aqui né a gente deu um exemplo com esse saquinho colocar dentro de um saco plástico devidamente acondicionado né aquilo que vai ser realmente descartado vai estar indo pra um ater sanitário os plásticos né precisam ser um pouco mais fortes também né também né a gente pede também né que num único saco não coloque o lixo de forma muito pesada exagerada né o próprio gari ele tem essa dificuldade às vezes de coletar o material às vezes o saco pode rasgar então a gente tá sempre lembrando as pessoas que elas acondicionam devidamente né cada um de nós tem que ter essa responsabilidade com aquilo que a gente tá descartando é e também do mau cheiro se nesse lixo tiver material orgânico né se tiver muito fino plástico né o que que acontece aí vai rasgar né vai também vazar aquele líquido né isso é muito chato né que vai causar causar o mau cheiro né aí na sua rua né no elevador né onde seja que você faz a sua coleta de lixo bom mas acredito que nós já explicamos tudo aqui né Gláucia e você aqui em casa creio que já copiou né já anotou aqui as dicas que a Gláucia deu e nós vamos acompanhar agora um VT a nossa equipe esteve nas ruas perguntando para as pessoas qual a importância da coleta coletiva vamos acompanhar apenas 3% do lixo produzido no Brasil é reciclado por isso a coleta seletiva de lixo é tão importante pois ela organiza os resíduos que podem ser reciclados mas será que as pessoas sabem como fazer essa separação do lixo e tem consciência da importância desse tipo de coleta não você entende das cores dos lixos não entendo não um pouco aqui em específico eles me disseram que atualmente eles estão recolhendo junto o papel e misturando o papel e o plástico por isso que eu não estou separando as vezes eu trago a sacolinha com o papel e jogo com a sacolinha plástica mesmo que seja na latinha do papel específica aí essa preocupação eu não tenho tanta agora a lata é só na de metal mesmo e o vidro também é separadinho aqui a gente tem poucos espaços que tem essa coleta eu acho que o Brasil ainda precisa trabalhar eu acho que em reciclagem a gente é bom tem muita reciclagem mas falta ainda mais containers olha eu acho que é muito importante porque a gente tem que separar o lixo direitinho para as coisas para a gente reciclar as coisas certas né então facilita demais a reciclagem e ela é muito importante porque o lixo polui muito e se a gente puder reutilizar reciclar é muito mais importante pra mim ela é muito importante apesar dela não ser muito bem feita aqui no Brasil justamente pela essa questão da reciclagem que hoje em dia é uma questão muito importante nesse contingente que a gente vive de poucos recursos naturais e também da reciclagem mas assim eu acho que é uma coleta que ela deveria uma coisa que ela deveria ser incentivada aqui no país bom eu acho que tem total importância né porque é essa quantidade de lixo que a gente produz assim nosso dia a dia e a coleta seletiva é uma forma de destinar esse lixo de uma forma lixo não né no caso seria um resíduo é de uma forma mais sustentável e e mais humana pras próximas gerações e pra gente mesmo que tá aqui o que a gente pode fazer como consumidor e enfim cidadão habitante da cidade é a separação de lixo é muito importante devia ser uma coisa não sei que fosse ensinado mesmo nas escolas se todo mundo fizesse assim com mais afinco né porque eu sei que hoje em dia são poucas as pessoas que fazem a separação da trabalho são poucos os lugares de coleta não é todo bairro que tem a coleta porta a porta né é e pelo que eu vejo na minha casa por exemplo boa parte do lixo que a gente produz é o reciclável né são os resíduos recicláveis então faz uma diferença enorme que isso não vá pro lixão comum estamos de volta quero fazer uma correção viu gente falei coleta coletiva é coleta seletiva e olha Glaucia qual que é a importância da coleta seletiva olha é você destinar os resíduos que podem ser reciclados pra um local adequado pra ele ser transformado né em produtos pro mercado novamente então no caso da coleta né de material plástico de metal do papel esses materiais eles vão voltar novamente eles não vão serem aterrados né eles não vão ser lixo comum eles vão ser destinados pra novamente se transformar em papel plástico metal e qual que é o trabalho da CLU e qual o tipo de trabalho que eles desempenham para a população os benefícios que traz pra população olha a SLU é uma empresa pública né é uma autarquia e o objetivo dela né é coletar o lixo da cidade fazer a varrição limpeza de córregos limpeza de bocas de lobo enfim fazer todo o trabalho pra manter essa cidade limpa né nós temos um departamento que é o departamento de políticas sociais e mobilização que faz que reforça esse trabalho no caso mobiliza a população pra que ela tome conhecimento desses serviços né e que ela tenha uma responsabilidade também quanto a destinação do seu resíduo e como que as pessoas tem acesso pra saber se tem a CLU na sua cidade olha o que a gente pode dar de orientação é que procure o site da sua prefeitura né que com certeza deve ter algum departamento alguma secretaria que vai estar cuidando dessa parte tá então a CLU presta esse serviço para a prefeitura de Belo Horizonte exatamente Belo Horizonte tem mais alguma cidade que você sabe que também a CLU faz esse trabalho olha em outros estados né às vezes a sigla ela vai mudar um pouco mas ela está como limpeza urbana por exemplo São Paulo Rio de Janeiro que eu sei eles têm a sua autarquia específica para tratar da limpeza urbana da cidade muito bem gente olha Manhã Viva chegando ao fim quero agradecer Glaucia a sua presença sua participação as dicas que deu para nós espero que você tenha aprendido direitinho viu gente se você deixou passar olha mais tarde o Manhã Viva vai estar no Youtube aí você pode estar novamente revendo este programa para você também estar anotando ali devagarinho né dá para parar anotando essas dicas passando para os seus amigos aí para frente que é muito importante quero aproveitar aqui mandar um abraço aí todos os garis parabéns pelo seu dia viu gari e olha obrigado pelo seu trabalho pela sua missão e aproveite você também para dar o parabéns para o gari aí pertinho da sua casa tá bom obrigado também a participação da Lourdes que nos ensinou como reaproveitarmos bem o nosso lixo fazendo um artesanato obrigado sua presença sua participação e sexta-feira estaremos aqui com a graça de Deus um beijo para você tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Canção Nova